Olá mundo, acabo de aterrar em Washington, devidamente equipado, como podem ver, Trump, mas eu venho aqui com a missão de levar para a Europa todas as informações, entrevistas e relatos sobre o encontro de parlamentares brasileiros e norte-americanos, que vai acontecer então amanhã no Congresso dos Estados Unidos e que conta também com a presença de jornalistas de ambos os países e de Portugal. Eu. E porquê? Porque já sabemos que a imprensa europeia, tal como muita da imprensa brasileira, está a ser cúmplice do terrorismo do judiciário que está a ocorrer no Brasil e de todos os crimes contra a humanidade que estão a ocorrer e que estão a ser praticados e, portanto, a imprensa esconde todas estas iniciativas. E é por isso que eu aqui estou. E tal como eu fiz no dia 25 de fevereiro em São Paulo, também desta vez vou transmitir uma reportagem especial sobre tudo o que for aqui tratado, porque esta é uma ação muito importante e que até levou a esquerda brasileira e norte-americana a tentarem fazer de tudo para boicotar esta importantíssima denúncia no Congresso, que levou até que a audiência, junto da Comissão dos Direitos Humanos, prevista para o dia 12 fosse adiada, mas esse jogo sujo de bastidores não resultou e não impediu de trazer aqui na mesma grandes nomes da política brasileira, como Eduardo Bolsonaro, Gustavo Geyer, Bia Kicis, Jorge Seifo, entre outros, bem como jornalistas como Alain dos Santos ou Paulo Figueiredo e, por isso, podem contar com entrevistas exclusivas com todos eles, porque, já sabem, o slogan do canal Sérgio Tavares é A Europa Vai Saber. Contem comigo, acompanhem tudo-me no YouTube do canal Sérgio Tavares, podem também apoiar-me na cobertura destas enormes despesas desta missão, através das diferentes formas de doação que estão na descrição do vídeo, porque já sabem que este é um projeto que não tem apoios institucionais nem publicidade. Muito obrigado pelo vosso apoio, estamos juntos e, já sabem, o hashtag é A Europa Vai Saber. Um forte abraço, Sérgio Tavares, Washington, Estados Unidos e Donald Trump. Legenda Adriana Zanotto